Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo de nossa aeronave. Hoje nós vamos dar aquele nosso famoso giro de 360 graus sobre o bairro do Chaimit. Como vocês podem ver, uma paisagem linda com os prédios históricos que nós temos na nossa cidade. O Banco de Moçambique, o prédio do Standard Bank e vários prédios antigos. Uma visão espetacular, com vista para o mar, pegando ali as principais obras da nossa cidade. Prédios históricos da nossa cidade. Aí, o Novo Cínio, onde a gente tem bastante teatro. Isso nos faz divertir. E um pedaço agora do Rio Chiveve com aquela estrutura do parque urbano do Rio Chiveve. Nós ainda vamos sobrevoar esse local a qualquer dia desse. Mais um pouco aí, né, das nossas ruas, dos movimentos. Um lugar bem movimentado. Uma visão muito espetacular. Vale a pena, viu? A gente tem que valorizar aquilo que nós temos aqui. E agora, nem precisa comentar, né? O Hotel de Moçambique. Um grande hotel aí para aqueles que gostam de uma boa hospedagem. Nós temos mais prédios históricos, né, de nossa cidade. Como vocês podem ver, o vento está bem forte. E nossa aeronave está balançando bastante. Pedimos que vocês se inscrevam no canal, né, para que a gente possa sobrevoar cada vez mais com segurança. Lá nos fundos de lá, nós temos o central de CFM, mais um pouco aí do nosso parque urbano do Rio Chiveve. Nesse local que a gente já sobrevoou. Tem vídeo no canal aí, dá uma pesquisada. Um lugar muito bonito mesmo. E agora, mais prédios antigos, né, históricos de nossa cidade. E é um pouquinho da visão aí da Avenida do Poder Popular. E lógico, a visão do nosso mar também. Mais uma vez aí, o Banco de Moçambique e a Praça do Metical. Senhoras e senhores, esperamos que vocês tenham gostado de nosso voo. Se inscreve no canal, dá aquele joinha para fortalecer.